Fala galera, bem-vindo ao canal Gameplay M2, aqui quem fala é o Morek Galera, muito importante pessoal, o YouTube mudou Se você quiser ainda receber notificação desse canal, é importantíssimo galera Deixa logo o dedo nesse like, beleza? Clica já em se inscrever e ative as suas notificações galera Muito importante, ao ativar suas notificações, coloque a opção Sempre ser notificado de qualquer coisa desse canal Vai ter a opção aqui, beleza? Tá aparecendo na tela Mano, ativa essa notificação e deixa o like Porque se você não deixar o like e não ativar suas notificações O YouTube não vai mandar mais vídeo pra você E aí você vai perder vídeo novo no canal, vai perder vida de jovem Vai perder vida de luta, vai perder matado, vai perder tudo mano Tamo junto galera, e se bora pro vídeo É nóis O cara não quer jogar squad, vai jogar sozinho arrombado Porra E nem pra ficar vivo vai prestar Caralho, pegou pesado com o cara Acabou que ficou mal na deprê aí velho Que fique na deprê Cabana, 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 cabana Alguém vai torre ou eu vou? Eu vou torre, eu vou torre Eu vou torre, eu vou torre, eu vou torre Fernando Torres, tá aqui Ai, já tem um baúzinho aqui ó Tem gente que é na queijo, Gabriel? Não Pegou o baú Baúzinho tá chava azul, tá ca... Ih, tá mano Cruz credo Veio só bosta Não, não é ouro maciço, né? Não, não é não Eu acho que é uma diga dourada Não, não é É ouro maciço, não é não? Não É custo, né? Ah, não, não é ouro maciço o meu nome É como é que é o nome da Desert Eagle que tu chama aí ou, Gabriel? Digo Digo Pensei nisso também, meu parceiro Eu acho que ele fala a língua do tijolinho Não, ele não fala a língua do tijolinho Pecado isso daí Pesado Ó, não vamos pro meio de safe não, galera A gente vai tomar no free of fun Eu tô achando que esse shuike aí deve ser algum streamer, mano Quer ver? Bota aí já, pessoal Tu bota aí Shuike aí, tá lá, ele streamando 3 milhões de seguidores na Twitch Aí tem 50 mil pessoas assistindo ele ao vivo E ele tá lá xingando a gente pra caralho, sabe? Eu drogo minhas armas pra ele, mentira Tu viu que o Ninja passou o Doutor de Respect lá? Sério? O Doutor tá com 1 milhão e 800 e pouco O Ninja tá com 2 milhões e 300 Caralho, ele passou, velho Passou, voo Voado, moleque Mas é porque o Doutor de Respect Oi Quem que é Ninja perto de nós? Ah, Ninja é um noob, mano Que que é o problema? A gente não pode tá safe, tá ligado? Vamos lá pular maçal, bora pular maçal Partiu-se Ô, sabe o que eu tô percebendo? Que não caiu nenhum balão até agora É porque eu corro e tá em greve aqui do jogo É, filho, ainda vai ficar aqui, vamos pular maçal Mano Não é que vocês caíram Ah, tá aqui Vou ficar aqui, ó, que daqui eu tenho visão de tudo Foi vocês que jogaram Smoke? Vocês que jogaram Smoke? Eu acho que foi Smoke não, eu que subi aqui nas gradesinha de coisa ali Aí deu essa zoada Tem gente jogando fumaça aqui, ó Tem gente jogando fumaça, velho Pra, como que fala, não sei a palavra Pra ver se o aluno vai comparecer a aula Por exemplo Chamada? Tem gente na porta da escola e eu não entro Aí eles ligam É pra isso Ô, galera, é sério Foi vocês ou não que jogou a fumaça? Não, não, não Foi não, foi não, foi não Não viu ou não? Ixi, acho que eu tô vindo por trás então, Alisson Deve foi o Chuaca Não, foi não O Chuaca tá na frente Deve tá por aqui, Alisson Não, não Ou às vezes foi esse Chuaca mesmo Foi não, o Chuaca tá muito distante, velho Não, mas dá pra tacar longe, velho Onde foi? Ah, achei os caras ali, ó Vi no 255 É um Ih, é só dois Eu já avistei, já avistei Ah, não, é três, 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 três Não atira, não, não atira, não Beleza, só avança Olha aí, querendo os caras ali, ó É, os caras, eles vão tretar, eles vão tretar entre eles Tretar? Que isso, né? Já, já vou ficar aqui dentro, aqui, ó Alguém tem um sniper aí, velho? Não O cara, o Chuaca Chewbacca Chewbacca tem Tá com uma granada aí, sei lá Mas ele morreu Será que eles estão tretando lá? Não, estão tretando já Deixa eu tretar Nós estamos safe ainda Eu acho que vai fechar pra cá Opa Opa Se protege aí, galera A gente não precisa disso agora, não Eu tô, eu tô, eu tô protegido aqui, mano Volta, 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 volta pra dentro da prisão Volta, volta, volta pra dentro da prisão Mano, cadê esses caras, velho? O Chuaca tá atirando lá O Chuaca tá atirando lá Oi 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 Ah, o chato, tira daqui do lado, ó Vai lá, Chuaca, matei com tiro O Chuaca, matei com tiro Tá fazendo, doido? Ô, Jário, por que você não faz o quadrado? Deixa a minha... Um buraco na parede Acho que deu tiro de trás ali, hein Aqui da montanha, eu acho N15, no 15, N15 Nossa, mano Tem um airdrop ali, ó Você quer ir lá? Vou lá buscar esse airdrop, velho Ah, o cara pegou a Scar Você vai lá, Tato? Ah, mas eu acho que o gás não vai deixar Pode ficar aí, vocês Beleza, 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 beleza Deixa eu ver Se vir outro Scar, quem quer levar pra mim? Ah, o gás não vai deixar eu pegar Não vai deixar eu pegar Ih, nem vai, nem vai Que agora perdi Três de vida Ali já construíram a estrutura, mano Ali já construíram a estrutura, mano Lá no... Lá no... No O No O não, SO240 Não vem Scar, 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 não Tá mirando e vou, não tá não. Aqui ó, lembra que eu tinha de falar lá do 15, você? É, o cara tá ninja lá. Perdei, você perdeu o cara de vista. A gente não tem o ninja, mas tem o Matheus Ninja. Ó o cara, tô cozelando tudo aqui véi. Eles tão atirando aonde? Lá dá uma ponte. Dez de vida. Certa dúvida aí moreca? Tem, 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 tem. Eu vou aí. Ixi chavos, caraca, peraí tu... Vem aqui embaixo, vem aqui embaixo, pode vir embaixo. Aqui ó, quem tem quebrar a escada aqui lá? Corre. Eita pinga, peraí. Caraca, peraí que eu tô vacilando. Caraca, caraca, caraca. Ah velho! Ele perdeu muita vida esse filho da puta velho! Vambora, 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 vambora. Tamo certinho. Quem, quem, quem? Mata, mata o amigo dele, mata o amigo dele lá ó. Dropa atrás dele. Dropei, 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 dropei. Caralho velho. Qual é? Faz a base que cês tão safe aí. Tem gente vindo por trás, será mano? Peraí moreca. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai bem aqui. Para Billy. Para Billy! Não dá. Se mais duas pessoas entrarem, eu consigo gravar. Tem que comer ou não aqui, velho. Eita, pipoca aqui tá comendo velho. Eu tô entrando aí, hein. Tem vaga aí? Tem. Relaxa, cês caras vai ter que correr. Cês caras vai ter que correr. Ó, tão correndo já, tão correndo já, tão correndo já. Tão correndo, tão correndo lá, ô xiu, o Yaka. O Yaka, Yaka, Yaka. Onde? Tão subindo ali em cima. Ai, 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 de onde, onde, onde? Ui. Voar, 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 voar. Atrás de vocês. Voar, voar. Falei Cadê esse avô? Onde é que eles estão? Corre, mora aí, corre, mora aí Calma aí, calma aí, cadê eles? Cadê eles? Corre, mora aí, mora aí, é que atrás, mora aí Ai, droga, eu tava tomando um negócio aqui Vai, 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 vai Vem pra aqui, vem pra cá, corre, corre Eu tô aqui, ixi, fiquei debaixo do coisa Arruma, edita, e aí Aí, valeu A gente tá botando armadilha, a gente tá botando armadilha Vai, pula, pula Vocês estão no meio de fogo cruzado, galera Ai, beleza Já era É os dois últimos squad e vocês estavam no meio Moreca, tenta vir, tenta vir, Moreca Deixa os caras, deixa os caras O cara tá vindo atrás de você, Moreca Na sua frente agora ali, ó Aí, na sua frente vindo aqui, ó, dois Vou rir já Vou nem tentar Vai, olha o traje do cara, véi Só eu que não tenho de trás Vai no passeio, Moreca Vai no passeio, Moreca Você não tem vida, não, Moreca? Você não tem vida, não, Moreca? Nadinha, nadinha Nadinha, nadinha Ali, ali, Moreca, olha pro lado, olha pro lado Ah, não, é uma planta Ah, não, é uma planta Mas vai, vai seguindo aí, vai seguindo ali, vai seguindo ali Faz uma escada pra subir aí Faz uma escada pra subir aí Tô sem nada aqui, pô Tô sem nada aqui, pô Porra, Moreca Posso usar isso aqui, Moreca Posso usar isso aqui, eu posso usar isso Aí embaixo, ó Vai nas costas deles, Moreca Vai nas costas deles, Moreca Não, atira não, atira não Será que eles pularam? Eles vão ter que vir correndo agora Não, só tá na sua frente, Moreca Não tem costas Só espera, espera ele se matar Ah, é um contra quatro, velho Eu acho que é o Moreca contra quatro Não, não Aí, Moreca, embaixo de você Já vi, já vi Já vi, já vi São três Boa Faltam os amigos dele agora Tirando os amigos dele Aí, mais um Último, Moreca Calma, Moreca Calmou, calmou Tem um airdrop atrás de você, Moreca Tem outro solo, Moreca É você que eu trouxe, Moreca Tem um airdrop atrás de você Cadê? Olha pra cima Aí, aí, aí Peraí, peraí, peraí Moreca, eu acho que o cara tá aí, velho Embaixo de você Pera, Moreca Pega o airdrop, Moreca Pega o airdrop, Moreca Pega, 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 pega Vem, Rocket Vem, Rocket Vem, Rocket Sniper, ó Usa esse colete aí Usa, usa, usa Pega essa granada Começa a jogar lá embaixo Pode jogar, pode jogar Joga lá embaixo Sem dar cara Sem dar cara Só joga Joga aí, joga aí Joga nesse rumo aí Não, ponta o rumo Ponta o rumo Ponta o rumo, viado Rumo da construção Agora pega Sniper Aí, olha lá Tá construindo lá Calma, Moreca Calma, volta, volta Faz uma construção Faz uma construção Eu tô sem nada pra construir Impossível que você não tem, Moreca Moreca, Moreca O cara aí, velho O cara aí, velho Aê, porra Eu não acredito nisso Eu não acredito, velho Caraca, velho Eu Não Acredito Caralho, velho Caralho, velho Acredito Caralho, velho Acredito Caralho, velho